Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão pela sua companhia! Gente, eu quero falar sobre um assunto, né? O que tá acontecendo com uma moça aí, a Dri Paz. É uma moça que traz informações pra gente de todos os famosos, né? E ela sempre trouxe todos os tipos de conteúdo, informações sobre tudo, tudo do mundo dos famosos, né? E eu quero falar sobre o que está acontecendo com ela. Mas antes de eu começar a falar, quem não for inscrito no canal, gente, se inscreva, deixa aquele super like, aparte o sininho aí pra ficar por dentro de todos os nossos assuntos aí. Gente, Dri Paz não está podendo falar sobre MC Kevin. É, gente, ela não tá podendo falar. Pra quem não conhece a Dri Paz e conheceu, né, a resenhista, a Lauriceia, né, que já não tá mais entre nós, sempre falava, é bomba, é bomba, é bomba, é treta, treta, treta. Então, esse bordão é da Dri Paz, né? E sempre que eu entro no canal da Dri, eu lembro muito, né, da Lauriceia. Mas enfim, gente, vamos lá pro assunto. A Dri Paz está vivendo aí momentos, né, de muitas ameaças, né? E, gente, por que eu sou ela que não pode falar do Kevin? Estranho, né? Eu acho que é perseguição, né? Perseguição porque o canal dela, gente, é muito grande, o canal dela bomba, né? O trabalho dela, assim, é um sucesso, né? E é ela que traz informações pra gente e eu mesmo fico sabendo muitas coisas através do trabalho dela, né? E ela fez um vídeo onde ela tá muito triste, né? E ela não tá bem de saúde, o psicológico da pessoa fica abalado, né? Porque todos os canais podem falar do Kevin e ela não, né? Que ela tá recebendo ameaças aí porque estão dizendo que ela tá ganhando dinheiro em cima do caso aí do Kevin. Mas todo mundo tá. Eu acho que a única que não tá sou eu porque eu não sou monetizada, né? Mas o resto, gente, todo mundo ganha com essas informações, informações de todo tipo. Por que condenar só ela, né? Eu acho, assim, que é mais uma perseguição, né? Que estão fazendo aí com a Dri Paz, pois ela é uma pessoa que traz ótimos conteúdos, ela conversa muito bem. Ela é uma pessoa, assim, que conversa e sabe passar as informações, né? Ela tem muita firmeza em tudo que ela fala e isso pode estar causando aí inveja em muitas pessoas, né? Como que se diz o ditado lá que o povo fala? Aí eu esqueci, gente, no momento. Mas a Dri Paz aí, gente, ela tá... Ela fez um vídeo agora há pouco aí onde ela tá, assim, abismada, né? Ela tá chocada. Ela não é a primeira vez, né, gente, que ela sofre ameaças. Ela já sofreu ameaças aí há um tempo atrás, né? E agora o pessoal aí tá pegando no pé dela porque diz que ela tá ganhando monetização com o caso do Kevin. Gente, mas por que reclamar só dela? E os outros que é monetizado também, né? Bom, de mim, quem quiser falar, pode falar porque eu não sou monetizada. Então, eu não tô ganhando nada falando de ninguém, né? Então, mas fica aí a pergunta. Por que só a Dri Paz, né? Por que mexer com o psicológico só dela? Muito estranho isso daí, né? Estranho? Estranho é inveja? É concorrentes? É concorrentes, né, gente? As pessoas sempre querem dar um jeitinho de querer derrubar o outro aí, né? Que as pessoas querem tudo pra eles, né? Querem tudo pra eles. E estão aí massacrando aí a Dri, né? Mas nós estamos com ela. Eu sempre gostei do trabalho dela, né? E muitas coisas eu fico sabendo através dela. E a gente não pode se importar com o que os outros falam, né? A gente tem o que importa, o que ela é, o que ela passa pra gente, né? E eu sempre vi coisas boas nela. Nunca vi maldade. Então, gente, é isso que eu queria dizer pra vocês. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus. Fui! Tchau, tchau! Obrigado.